Bombo, galera! Novo DVD da Oficina G3 já tá no forno, a gente já tem inclusive algumas imagens sobre esse DVD, né? Essa live que marcou o fim da Humanos Tour e tem até mesmo a possibilidade de ter um lançamento no cinema. Já imaginou? É claro que a gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje. Vamos lá? Fala, galera! Lucas Viveiros aqui na área e hoje eu trouxe uma novidade incrível pra vocês. O novo DVD da Oficina G3 já tá a todo vapor, né? É isso mesmo que você ouviu. O novo DVD do G3 tá a caminho, né? Pra quem não sabe, no último ano a Oficina G3 se reuniu numa formação histórica, né? Com PG, Valtão, Luffy, pra completar Matheus Assato, né? Eles fizeram shows em várias cidades do Brasil. Foi uma turnê curta, né? Se eu não me engano, deve ter durado ali uns três meses. E essa turnê aconteceu pra comemorar os 20 anos de lançamento do álbum Humanos, né? E os caras foram em podcast, foram no The Noite com o Danilo Gentili. Finalmente, né? Depois de anos da galera pedindo por essa entrevista e foi muito divertida. Inclusive, quando eles vieram aqui à Brasília nessa turnê, eu tava lá, filmei várias músicas e postei aqui no canal, né? Depois de uma... Ó o cachorro latindo. Tá bom? Então, depois dá uma assistida aqui pra vocês verem como foi esse momento histórico. E, pois é, pra completar essa tour com chave de ouro, os caras fizeram uma live session no show lá no sul, né? Não lembro onde direito. E eles finalizaram com a gravação de um DVD exclusivo dessa tour. E, gente, o produtor Jefferson Neto, né? Que idealizou essa tour, ele soltou algumas imagens lá nos stories dele. E vocês não estão preparados pra isso, galera. Olhem só essas imagens aqui, exclusivas. Ah, que não, que eu sinto! Mano, mano do céu, véi. Deu pra te deixar hypado aí? Porque eu aqui fiquei no gás, né? Essa imagem do PG num plano geral, né? De costas mostrando as luzes de fundo. A galera cantando com a lanterna do celular ligada, né? Menos quem tem iPhone, né? Pra não acabar a bateria. Inclusive, aconteceu isso comigo aqui no show de Brasília. Cara, é de arrepiar. E como você acha que deveria se chamar esse DVD? Humanos Tour mesmo? Ou daria pra colocar algo mais poético, né? Sei lá, no nome. Talvez, dando aquela ideia de que o Oficina G3 é mais do que três caras fixos, né? Dando a ideia de que o G3 ultrapasse essa barreira da palavra banda, né? Talvez, sei lá, DVD G3 por inteiro. Não, ficou legal? Não, esquece. Oficina G3, humanos que se amam. Sei lá, velho. Comenta aqui embaixo qual você acha que é o melhor nome pra se colocar nesse DVD. E, pois é, galera, que época boa pra se viver, né? As bandas das antigas se juntando pra fazer festival de música. G3 lançando DVD novo, né? Quem acompanha o G3 há muitos anos sabe como era complicado antigamente pros caras conseguirem lançar, né? Registros em vídeo. Até porque não é um serviço barato, né? Porque além de precisar ter um áudio de qualidade, precisa ter imagens de qualidade que façam sentido, né? Então, nessas imagens mesmo que o Jeff postou lá no Instagram, a gente consegue ver o trabalho que a equipe teve pra montar, né? Uma iluminação, programar a iluminação, né? Como a equipe de filmagem teve que se organizar pra pegar vários planos, pra tudo dar certo. Até porque as músicas foram tocadas apenas uma vez. Não teve segunda sessão. Não teve regravação. Foi ligar os instrumentos, passar o som e a iluminação, posicionar as câmeras. Claro, tudo bem pensado, planejado, né? E sair tocando. E, galera, eu não sei vocês, mas eu tô muito ansioso, né? Pra chegada desse DVD. E algo que eu gosto muito do Jeff é que ele é um cara que pensa alto. Que sonha grande, né? E ele se esforça pra fazer acontecer. Então, teve uma galera que perguntou em quais formatos o DVD, né? A live seria lançada. E ele disse que, se depender dele, ele quer lançar DVD físico, né? Streaming, Spotify, vinil, fita cassete. Se deixar, lança até na Netflix, cara. E ele também disse que, por ele, os caras davam jeito até de fazer sessões exclusivas pra lançar esse DVD nos cinemas. E ele mesmo disse, né? Já imaginou uma premiere de lançamento desse trabalho nos cinemas aqui do Brasil? Seria incrível. Seria incrível. Mais incrível ainda é o teu like aqui no canal. Já vai se inscrevendo aqui, por favor. Ativa o sininho, né? Eu tô sempre trazendo novidades aí do mundo do rock'n'roll cristão aqui no Brasil. Valeu demais pela força. E aí, galera? Curtiu essa novidade? Eu curti demais. Com esse lançamento, o Sininho G3 vai lançar o seu quinto DVD oficial depois de anos sem a gente ter esse gostinho, né? O último trabalho em longa-metragem do G3 foi o Histórias de Bicicletas, que eles gravaram lá em Londres, né? E é isso. Tô muito feliz por esse projeto e eu tenho certeza que você também tá animado com o que tá vindo por aí. Obrigado demais você que assistiu esse vídeo até aqui. Caso você ainda não me siga nas redes sociais, me segue lá, arroba eu, Lucas Viveiros. O Instagram é esse aqui, né? É onde eu tô mais ativo. Então me segue lá. Direto eu posto alguns covers, coisas legais, tudo mais. E se você quer aumentar o seu nível no violão, clica no link que eu deixei destacado aqui embaixo, no primeiro comentário. Beleza? Então obrigado de coração. Até a próxima e fui. Nesse momento eu nunca sei o que fazer. Gente, será que eu tava bem enquadrado? Que eu não tô me vendo direito na telinha? Será que eu fiquei muito pra esse canto aqui, cara? Meu Deus, será que eu não fiquei centralizado? Tô com medo agora, gravei o vídeo inteiro aqui no canto? Não sei. Falou. Tchau. Tchau.